Escuta gente, escuta Fala meu povo, meu povo Beleza, voltamos a mais um vídeo pro canal Agora vai, tô falando baixinho porquê Vocês não vão nem acreditar Hoje não era nem dia de nós fazer vídeo Mas a gente vai fazer esse vídeo porque Acredito o que aconteceu aqui na casa da Dona Irene Ai gente Pelo amor de Deus, depois do Vídeo que o Gustavo fez Eu fiquei apavorada de ver eles Lá atrás do grilo, não é de ver Que tem um outro agora Aqui na minha casa, dentro do banheiro Não, não dá pra acreditar Escuta o barulho Eu vou ali pra vocês escutarem É incrível E eu descobri que quando o grilo Visita a sua casa É sinal de prosperidade É sinal de bênção Amém Vou deixar ele aí então Não Galera, vem cá É pra eu mandar você segurar a câmera Que eu vou pegar ele Eu ia pegar ele Olha o barulho Segura aqui Segura a câmera Não vai acender a luz Gente, ele tá aqui no banheiro Escuta Ah, ele tá aqui Não é ele ali? Aonde? Não Não Não, ali é o É ali Tá, e se ele vai em mim O que que eu faço? Ele tá cheio Tá Parece que tá pra cá Parece que tá aqui Atrás da patente Gente Atrás da patente Atrás da patente Mas só que sai daí Se não tá sem coisa O meu bate da filha Gente, vem cá Vê Ai, eu não gosto Ai, achei 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 Tá do lado do Do negócio Do limpador de bunda Ali, ó Ali, ó Nossa, tá mesmo Não é limpador de bunda Não é de lavar a privada Ih, ele saiu Ele saiu dali, Gustavo Eu acho que não Saiu Caraca E agora? Onde ele foi? E para de pirar Gente, ele tava ali Será que ele veio ali, ó Aonde? O cantinho Aonde, Mê? Ele não tá ali? Meu Deus Ah, eu acho que ele ia entrar no ralo Será? É, segura aqui Deixa eu tirar o negócio ali Não, não Deixa ele lá quietinho Não, ele entrou no ralo, ó Ele não tá aqui, ó Ó Ele correu pra dentro do ralo Ah, não fechou o ralo, Gustavo Mas daí tua mãe Como que a água aqui entra aqui? Vai sair parando É, mas é aquele ralo de coisinha de fechar Vai fechar o ralo e ele vai morrer no ralo Não vai morrer no ralo Ele já devia morar aí Mas vai fechar Ele tá desde anteontem Mas vai fechar o ralo Ele vai ficar Fecha o ralinho Ele não vai morrer, Gustavo Só fecha o ralinho Ele tá dentro do ralo Acabou Por que o pessoal usa esse empalhão É uma batinha? Deixa eu tirar o ralo Não, tá fechado aqui Não sai Mas será que ele não sai? Não sai Tem certeza? Ah, sim Deixa eu ver se ele tá atrás aqui Ele entrou no ralo, Vi Ele é do ralo Gente, mas ele foi muito rápido Porque eu não vi Tá fechado Ele entrou no ralo Fechou tudo Tudo? Tá aqui, não Pronto, resolvido Provação do grilho Aí, pessoal, vídeo rapidinho do grilho O que é a paçoca? Onde que tava? Mostra pra tua mãe Ele tava, mãe Aqui do lado desse Aqui do lado desse negócio Aqui, ó Esse aqui, ó Ah, da escovinha Ele tava bem aqui Aí eu fui conversar com a amiga Aí eu fui fazer um xixi E a corona perereca da Irene Mas nem de ontem você tava escutando ele? Antes de ontem à noite Pra amanhecer ontem Ontem eu não ouvi Olhei tudo no banheiro De lá, lá pra fora Nada Fui dormir Agora vocês estão aqui Que vocês ouviram Porque eu não tava ouvindo Abre essa patente Será que não tô na patente, não? Não, não acho Esquisito ele entra Correr pro ralo Ele foi pro ralo mesmo, ó Ele foi pro ralo Escuta Ele não tá atrás Não dá Eu já vi Não dá Bate o negócio ali atrás Não dá Eu passei Tá no ralo Ai, Gustavo Olha direito Que eu tô morrendo de medo Vocês vão embora Pera Pera Atrás da patente Não, não tem nada Vou até filmar aqui, ó Não, não tá Ele entrou no ralo Gente, mas ele foi muito rápido Olha que a gente Eu e a Fê que conversou Ele pulou pro ralo Não, você vê como que é Quando eu ouvi Eu ia ver que ele saia E entrava Ontem eu não ouvia ele Olha ele na porta aqui Ali está Ali está Ali está Ali está Ali está Ali está Olha meu coração Abre undurou o peixe Pessoal, o vídeo curtinho, mas o grilo é verdade, o grilo tava ali, o grilo foi empurrado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, espero que a gente tenha... Vivo, 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 vivo. Gustavo, eu tomei banho, vou ter que tomar o que eu tô suando. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, e amanhã tem muito, muito mais. Vídeo curtinho aí pra vocês do grilo, porque a gente não aguentou esse grilo, é muita coincidência o grilo tá aqui de novo, né? Gente, que é chuva de bênção que vem, mas eu não gosto de grilo não. Foi um grilo na nossa casa e um grilo na dona Irene. Não, gente, é inacreditável, nunca aconteceu de ver... Bom, eu não sei, meu marido dizia... Eu li no Google, tem um... Visita de grilo é sinal de bênção. Ó, nunca aconteceu. Aqui na frente do meu apartamento tem uma árvore que diz meu marido que eles se alojavam ali. Diz que ficava tudo pendurado no... 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 Eu não observei, eu nunca observei. Bom, vamos finalizar o vídeo que a gente vai acabar de comer, ó. Eu tava comendo esfirrinha. Mas amanhã a gente volta com muito mais. Você falou, valeu? Valeu! Tchau, tchau!